Salve e de salve para Pizzi, de Pizzi para Maxi, a bola chega ao Uruguai, Pizzi, o Transmonteiro, arranca o cruzamento, o Salve e de salve para Pizzi, 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 o Salve e de salve para Pizzii. Cruzamento espetacular de André Almeida, sonhada a dor e mais um golo de cabeça para a equipe que governifica nesta exploited, O homem que está ligado ao golo Jonas Se a saltar Mais de 50 mil anus Deixar o pão 11 minutos E eu estou Arrepiado André Almeida Aqui a destra Mas na frente O cruzamento de esquerda Para baixo O homem que Jonas Subiu Bola na malha lateral Aí vão 23 nesta Aí vão 13 no campeonato Muito bem André Alias Para a lateral A fazer um cruzamento Fantástico E depois Jonas A ganhar também na antecipação E a fazer o segundo ponto O Benfica Nada de novo A mim parece Sinceramente Que a equipa da cadena Ainda não conseguiu Cachar com as marcações Arrisca-se Sinceramente Se o Benfica Com o fora nesta toalha Arrisca-se a ser praticamente Vai tirar essa dúvida Em relação ao toque De Averdão Que é o facto É que o Bombardeiro Tem aqui uma excelente oportunidade Para fazer o 3-0 Sim Ali parece-me claramente Que o Lima É empurrado pelas costas E o árbitro Estava muito perto Da jogada E a sinal A marca de grande playa Jogada Entrada E o Lima Muito Conquistada pelos jogadores Da Académica Fica a ideia Que é um toque E a tal questão Intensidade Mas fica a ideia Que é ali o toque Lima para Para tentar fazer o 3-0 Com 19 minutos Olhos dos olhos com Cristiano Aqui está Lima Concentrou-se Partiu Partiu O gol Está lá dentro Benfica Aos 19 minutos Vão 3 Benfica 3 Académica 0 Festa rígida No estádio Luz E o Lima Fez o pique Foi caminhando para a bola Olhando nos olhos Do Eduardo E foi só a última hora Que o Boa Vem com bocadinha No trabalho lateral Mais uma vez E com dois avançados Nesta forma É difícil Contraviar Este Benfica É Ivan Trense Também no campeonato Para o Lima É o quinto golo De penalti Do Benfica Neste campeonato Torceiro de Lima Que tem agora 14 golos Nesta temporada Penalti bem batido Com força Só as aulas Mas depois De um gol na central Para através De um passo de bola Controlar o seu adversário Atenção a Gaetan Consegue inventar Uma boa jogada De um taco Passa para as aulas Tem o Dr. Almeida Pode marcar o Dr. Almeida Dá para as aulas Vai chutar Chutou GOOOOOOOL Espetáculos Estão ali ao Dr. Almeida Banfica O Samba E o Guilherme Os D. Almeida Chora É o Gris Segundo golo Na conta pessoal O 4-0 Para a equipa Banfica O público Levanta-se São mais de 50 mil A luz Tristeja ao 4-0 Com sorrisos Com madeiras Com cascões Com alegria E este Arr Campeão Muito bravo O D. Almeida A carga Desplante académica Pois mágico Esse convite André Almeida Que não foi vista Encontrou o Jonas Que fez Mais um gol Na conta pessoal Mais um gol Hoje para o Benfica Vai na perseguição A Lima Marca O décimo quarto gol No campeonato Jonas 15 Ao serviço do Benfica Parabéns Jan É o quanto Rakao Esgalo Não está a fazer Muito bem Este empresta Esgalo Esta tarde Com dificuldade Mas tem sido O gol O campo É o que é Fasar Com gol O que é que a Sanksona? Faisa! Não poderia haver melhor jogador para marcar o quinto gol do Benfica. Não o marca, o quinto gol é lágrimas do homem que o Vasco provado com o Águia Peito. O Manco, o Marcante, o Simeiro, o Sérgio e o Mamir Faisa. Um ano depois voltou a jogar a invenção que marcou a rigor bandeira de grande categoria e também de marco a camiseta do Banquica. A luz levanta-se, é o momento, é o empilhante, não pegava já. E ela costuma dizer que Deus não dorme, a bola se ligou para os pés de face, aqui se matou forte com o time e levou ao rubro os mais 56 músicos presentes aqui na catedral. O pontapé fulminante de um jogador que está a segurar contigo isto com o remédio depois de duas operações e aqui está a emoção. Uma imagem notável com toda a equipa a correr, com os jogadores a aplaudir e com mais 58 mil a aplaudirem e aos saltos com este golo de Faisal. E aí 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 E aí